Oi gente do For Dia, olha quem eu trouxe aqui, é ele, gente, é o próprio, é de verdade carne e osso, Toninho do Diabo, mais osso do que carne, mas é o Toninho do Diabo, fala Toninho. Cuidado você que tá do outro lado da tela aí, que seu pinto vai brochar querido, tá? Eu voltei pra acabar com vocês tudo, eu tô aqui. Ainda bem que é de um lado de lá que vai acontecer isso. E aqui do lado eu tô o Alexandre, fala Alexandre. Opa, eu sou roteirista, trabalho um tempão com o Toninho e é um membro do seu secto das trevas. É, mas um das trevas. Toninho, é o seguinte, o programa de hoje, o tema é tocar o terror, tocar o terror. O que é tocar o terror? Por que você resolveu assim, vou tocar o terror e vou ser o Toninho do Diabo? Conta essa história. Bom, eu então vou falar como Antônio Aparecido Firmino. Exato. Em 1979 eu tive um sonho. E esse sonho, eu sonhava com o faraó, sempre chovia. E esse faraó falava, crie. Mas crie o quê? Aí eu comecei a desenhar o personagem, comecei a arquitetar, até eu achar a primeira capa minha numa encruzilhada de um cemitério. E me transformar em Toninho do Diabo. Foi uma entidade, então? É, na verdade eu sou uma entidade brasileira. Eu sou uma entidade vítima. Alexandre, conta alguma coisa dessa figura aqui. Você faz roteiro pra filme pra ele? Como é que é essa história? Então, eu faço roteiros pro Toninho, inclusive na campanha dele, eu criei toda a parte de campanha de web dele. Ah, pra quem não sabe, o Toninho foi candidato a deputado federal agora nessas últimas eleições. Isso. E nós estamos trabalhando agora no roteiro dos próximos filmes do Toninho. Qual vai ser? Fala um que vai ser. O Hospital Amaldiçoado. Olha. Que é uma homenagem a Dilma Rousseff. Ao SUS, ao SUS. Ao SUS e a Dilma. Dilma, eu te amo, meu amor. Venha para mim, Dilma. Vai pro diabo com ele. Venha, Dilma. Eu tô louco pra te pegar. Amém? Que melhor cenário para o inferno do que o Hospital Público. O Hospital Público. O Perpétuo Filme é o SUS. O Hospital do Horror. É isso que vai chamar o filme. Sim, inclusive eu comprei quatro caravãs e três veraneios que não funcionam mais, porque esse é o estado do Brasil. E o outro filme, qual é o outro filme? O outro filme é o Bordel do Diabo. Ah, esse é bom. O Bordel com mulher pelada, inclusive Madre Tereza, venha participar do meu filme. Irmã Magalhães da Igreja. Por favor, irmã, você que é uma mulher séria, vista um biquíni e venha rebolar no meu filme. A Marina e a Dilma de biquíni. A Dilma no filme, essa é legal, hein? Essa é a visão do inferno. A Dilma e a Marina juntas no filme, o que você acha? Olha, eu pico no machado as duas e dou pro Nosferatu comer. Olha, o Seber, né? Que é um do inferno, né? Aí já é melhor, né? Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Estamos falando aqui do Toninho do Diabo. Toninho, você foi candidato para deputado federal. Isso foi um inferno mesmo? Isso foi o maior roubo que existe. O inferno é a mão nas urnas. Você acha que se fosse sério isso aí... Peraí, peraí, peraí. Denícia! Manda. Você acha que se fosse sério, outros países do mundo não teriam urna? Isso é safadeza. A PUC provou, as universidades provou. Como pessoas podem ter zero voto, que nem minha tia. Uma professora aí, ó, do Estado. Só tem que ter zero voto? Zero. Nem ela votou nela? Ela votou, minhas primas votou pra ela pra Estado... Tinha que ter duas, pelo menos. Pelo menos duas, como zero voto. Ó, gente, é safadeza, pilantragem. É coisa do demônio isso aí. Não é do demônio não, é coisa mesmo da corrupção. Tá, e eu gostaria de deixar um recado, tá? Deixa, deixa. Pra as pessoas parar de culpar os nordestinos, culpar esse, aquilo. Se tiver que ser burro, pode nascer cor de ouro. Para de culpar porque esse é nordestino, porque aquele é isso, aquilo não é o nordeste. Se vocês fizeram cagada, assuma a cagada. É isso aí, tenho dito. Com todo respeito, eu já fui 20 anos aí do partido aí da Dilma, não tô metendo pau na Dilma em nada, só tô falando uma seguinte coisa. Mesmo porque tem que ter coragem. Tá vendo? É isso aí. Aplausos para aqui, Toninho do Diabo. Aê! Aê! Tá, o contato meu, pra quem quiser ligar, é 2366-8880. 011, né? 011. 2366-8880. Toninho do Diabo. Tá, e você que vai estar comigo, muito obrigado. E você que não tava pra puta, que pariu. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau.